Boa noite, povo do Facebook. Sejam bem-vindos também a mais uma live do Dan. Fiquem à vontade aí, tá bom? E vamos... E vamos que vamos, tá bom? Conto com vocês aí, pra vocês me ajudarem, compartilhando a live. E nós vamos jogar até umas 10h20, mais ou menos, tá bom? Hoje eu preciso terminar um pouquinho mais cedo, porque eu tenho que fazer algumas coisas bem legais aqui em casa, tá bom? Então é isso, povo. Hoje eu preciso terminar um pouquinho mais cedo. Então umas 10h15, 10h20 no máximo, eu terminei a live, tá bom? Eu tenho que avisar a pre-lança do Brumbo, tá bom? Se ela puder assistir amanhã, eu jogo amanhã. Aí eu vou conversar com ela agora. Agora eu vou mandar mensagem pra ela. Amanhã eu mando, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, gente, já vamos compartilhar que a gente já chega em paz, né? Pronto, eu compartilhei, vamos chegando aí, gente. Não, boa noitezinha, não consegui ler ali o negócio que tava aparecendo, mas tudo bem. Aqui nós vamos abrir a roxinha no celular, e nós vamos abrir o Face pra ficar ali nos comentários, tá bom? Vamos aqui hoje, tem. Tchau. 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 E agora nós vamos colocar o celular para carregar, já está carregadinho, mas eu vou colocar, porque eu tenho medo dele desligar, e esse aqui é o carro do Lili, está aqui. E agora eu vou colocar o celular para carregar, mas eu vou colocar o celular para carregar, E agora eu vou colocar o celular para carregar, mas eu vou colocar o celular para carregar, o capítulo 14 galera, estamos no capítulo 14, só não sei se a gente zera hoje, né? A gente já enfrentou o primeiro krausser, né? Então já... A gente já consegue dar uma adiantada aí. Obrigada. Você trouxe o remédio bem atento. Pode levantar? Cadê o Luiz? Ele se preocupou com você. Até o fim. Deu para entender, né? Para o bom entender a minha palavra basta. Vamos, não temos muito tempo. Vamos, não temos muito tempo. Bora. Vamos, Leon. Vamos, Leon. Vamos. Vou cortar. Minério de cristal. Vamos, munição para fuzil. Vamos carregar, né? Abortura na parede, né? Não sai pra lá, né? Beleza. Então bora. Chegando, pegamos um peixinho delicioso. Que delicioso. Que delícia. Olha o jogo renderizando. Vai vir lá pra nós, Ashley. O pronome já tinha agradecido, né pronome? Obrigado pelo like. Mestra das fechaduras. Que chique, moça. Ai, eu tô tão... Como que eu posso dizer? A palavra fugiu agora. Tão ansioso, gente. Que eu tô jogando de qualquer jeito. Vou pegar o fone aqui. Qualquer coisa eu peço pra pegar em outro. Porque aqui em casa nós dividimos O mesmo fone. Tá bom? Bora. Bora que eu tô lendo leve solto. Eita, derrubei o cartão no chão. Bora, gente. Bora, gente. Eita. Mercador. Boas-vindas. Boas-vindas. Obrigado. Como posso ajudar? Me deixava em inglês. E o cartão. E é um prazer negociar com você. Hehehehe. Obrigado. Um belo negócio. Não vá acabar morrendo, hein? Vou acabar morrendo, ó. Moço, pode deixar aqui. Não vou, não. Ah, bem na hora que eu fui usar a arma pra meter o tiranus corvo. Olha, errei tudo. Puta puta, lazarento. Vou aqui de novo. Ah, fui embora. Ficou assim 30 mil balas. E não acertei. A azar que fala, né? A azar não. Ru de mira mesmo. Ó, tem um ali, né? Um aqui. Beleza. Outro ali, ó. Dois. Faltam três que tá lá pra dentro. Consegui, querida. Sou, eu sou demais, moço. Vamos achar outro caminho. Nós vamos achar outro caminho, com certeza. Com certeza, danosinho. Gente, vocês não morrem, não, hein? Que coisa. Que coisa. Calma a bala. Que bosta, não. Tem um aqui. Olha aqui. Que coisa. Que coisa. Olha aqui. Peraí... Oh, Jesus, hein? Não pode, filho de Deus. É de favor. Toma. Danado. Ordinário. Ordinário. Tem um por aqui, né? Olha aqui. O outro que tá lá no fundo, se eu não me engano. Não posso tirar esse barril não, que ele vai me ajudar depois. Poxa, nada a ver onde eu tô. Pra lá, mano. Vai logo. Na minha cara eu não vi. Pronto. Fiquei na table, boa noite. Pronto. O desafio hoje é zerar. Tão quase zerando. Tá assistindo Super Sentai? Sim. Que vício. Você tá bem, Nathan? Ai, chegamos nessa parte chata. Essa parte é muito chata. Obrigado pra parte da Nathan. Hoje é só zerar, por aí. Zerar mais rápido. Speed ruim. Você tá te lendo de você. Você tá meleando. Eu não vou te ver. Eu vou te ver. Bahia! Eu vou te ver. Quase ir. O quanto ele tá fazendo? A ver o que é? O que é que vai acontecer? A ver a Nenada. Na correria agora, hein? Aí o corpome, né, Natan? Não tem mais moleza, né? Foi bom enquanto durou. Aproveitou bem as eras. Aqui, segura isso. Tá. Chegou uma mensagem ali, nem vira no celular. Não deu tempo. O surto vem. Então, bora. Pegaram ela e não saí da porta. Corrida. Ficando para a extensão a isso. Vou te buscar. Vem. 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 Sem problemas. Largue-me. Tome, 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 tome. Tome. Tudo bem? 1.270.000. O próximo desafio, eu acho que vai ser zerar na pistola. Será que eu tenho capacidade para isso já? Se for no normal e na pistola, acho que eu consigo. Boa noite. Meu vagarinho favorito. Beleza. Pistola na pistola. Pistola na pistola. Pistola na pistola. Pistola na pistola. O que eu quero não ter certo? Nós temos tiros. Pistola na pistola. Perdão gente, to com uma toça chata Obrigado pela This. Nada mal, hein. Tome. Tome, safado. Bem-vindos galera, deixa eu encostar a costa aqui, porque eu ando com uma dor nas costas e eu não tô encostando na cadeira. Gente, olha, eu já tô aqui, ó. Mitrado! Eu tô tranquilão, maninho. Graças a Deus. Eu tô tranquilão. Tô numa boa. Tô curtindo pra cada um. É, tem que tomar pra tocar as costas. Vamos ficar bem... E pô, díx. É dor de véi, mano. Dor de véi, já. A idade chega, né? A idade tá chegando. Aí já vem a dorzinha nas coluninhas. Vamos ao mesmo tempo, tá? Pode deixar. Vamos arrumar aqui, né? Tá. Vamos ao mesmo tempo. Tá bom. Boa, garota. Deixa essa parte chata. Era pra deixar você lá, né? Enfim. Tá bom. Tá bom. Entra. Nossa, acertou Eita mentira da gota, Serena Sai nojento E deixe Não ficou uma pedra lá, ó Aonde? Lá pra trás Vou pegar Pode deixar pra trás não Coisa que nem precisava, né? Por quê? Cadê ela? Aqui Esmeralda Esmeralda Não, eu que chamava Esmeralda Não adianta falar que ela era da época de vocês não Ela é um anjo Esmeralda Queria tentar portar no meio certinho, mas é difícil, né? Quem sabe um dia nós conseguimos Essa façanha Tá sem energia Já sei Faz isso pra mim Faz isso pra mim Pode deixar eu sou muito boa pra essas coisas Saber? Faz isso pra mim Faz isso pra mim Faz isso pra mim Faz isso pra mim A gente tem que matar as ratas daqui, eu não lembrava, acho que tem um pra cá, escutei Olha o barulho dele, olha ele ali, feioso, qual é a joia, a joia do jogo ou a joia raias? O moletinho aqui, colar, um colarzinho, depois a gente pôs cinco peças, fica rico São quatro ratos né, eu acho que tem um rato pra cá, olha que susto, morcego Estão aqui, com meus pés praticamente Vai vagarando Cadê você? Aqui Olha, era pra dar facada, eu tirei Olha, que safado Toma A joia raias, a joia raias acho que tá dormindo ainda Daqui a pouco ela aparece, pra nossa alegria Cadê o outro rato? Não era aqui o outro? Eu tô ficando doido Olha ele aqui, ó Danado Cadê o vadio? Olha ele ali Acho que ele tava morto Tá surgindo de morto, é? Pra comer o cu do coveiro Boa noite, Anderson Gonçalo Santos Ruba pro carai Aí está Não, tá todos Deixa ela, deixa ela, deixa ela Deixa ela Deixa ela Deixa ela Eita caraca Ai que delícia Tchooo Rua 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 Pfff 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 Esse povo é terrível né Merda Pfff 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 Tá bugado? Que tá bugado mano Pfff 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 Esquecou! Eu nem sei! E eu cheguei em casa! E o que é? Não! 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 O cara vai me pegar! Merda, meu colete Acabou com meu colete Leon não, eu quase morri Ah, Anderson Gonçalves do Santos É lá na roxinha É quase o nome igual ao seu Tem que ser realista Morreu, traste, morreu nada Cadê o que ele... Ah, Clint Nielson, você veio pelo outro lado Safado Caiu, ele arrastejando meus pés Detesto quando ele faz isso Ai, acho ele lindão Mal dramática, mano Levanta Levanta e venha Lembra que a gente é doleita Ele piti piti pula Ele café com chocolate Morreu, matei Ai, que delícia De nada Você me atrapalha isso assim só Filho da mãe, devagar anhar Está certo Está certo também Ué, peraí Ah, sim Aí, pronto Sistema restaurado Bora Tem que tirar o atraso O que é aquilo ali? Ai, que nojento Está ali, ó Só para me atrapalhar Bora, gente Bora, gente Morreu Tá certo Nada de tesouro por aqui Então põe-se um pedido, né? Volta lá, parceiro Bom trabalho, parceiro Olha aí O Duc são parceiros, hein Eita, tretinha Vem ali embaixo, hein Tenho uma ótima seleção Eu comi algumas laranjas aqui do pátio, mano Mano, laranja é uma das minhas frutas favoritas, velho Deve estar uma delícia Melhor estar bem precavido Né não? Aceito Quiser mandar via C-10 É muito bom, velho É muito bom, velho Ai, que rico isso E manda para nós Nós chupa tudo Vai falar que esse laranja não é uma delícia, gente É a melhor fruta Uma das melhores, vai Eu amo Ou quatro sacolas, vixi-maria Manda para cá Manda, manda, manda É muito bom, laranja, né? Quatro sacolas é muita coisa, velho Os vizinhos vão adorar Mas tá certo Eu tenho que fazer isso mesmo, né? Tem que doar Melhor doar do que estragar, né? Gosta sim Vou guardar Onde eu preciso fabrico Por enquanto não tá precisando Desculpa a tosse aí Galera Sorry Saiu Ai, é uma laranja Fiquei até com lombriga Vou comprar essa semana Eu consigo Já tava fazendo lombriga, né? Já tá, né? Descobri Descobri Um placeno, esqueço Nossa, deu uma flechada bem no meu peito, mano Como que vai gerando? Não vai gerar Não vai gerar Não vai gerar É uma flechada bem no meu peito, né? Não vai gerar Não vai gerar Eu acho que você me deu uma bolada, da Xuxa! Parece que foi uma Claudia, né? Também a ticela lombriga, né? Seus danados... Esse complô aí não tá legal... Eita! Pô, ganhou uma machadada, martelo, martelão! Ixi, foram lá atrás daí, deixa eu levantar aqui lá! Cabe aí, moço! Poga, velho! Nossa, o que tirou da minha vida? Eu nem vi que era ele que tava aqui! Vai em mim, vai em mim não, moço! Em mim não! Não! Olha, já tá lá o... O atentado, né? Fala aí, moço! Cadê o cara que vem aqui com a... Flechada de cupido não dói, não! Dói! Uma flechada não dói! Essa doeu, não era de cupido não então, hein? Deu bem no coração! Isso é fake news? Nada! Isso é real news! Falei que não! Isso foi de complor! Vocês complorzeiram! Tchau, tá aqui! Eita! 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 Obrigado pelo Lank, mano. Como você tá? Cacetada do Dedé. Obrigado por compartilhar, mano. Espera. Ai, que susto, TV. Achei que era no jogo. Só que é colombiano, gente. Estou bem, graças a Deus, mano. Bem-vindo. Vai, Ashley. Dá uma bolada neles. Vai, 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 vai. Acertam eles. Acertam. Ah, cataram ela, mano. Ué, sacanagem. Ai, eu tentei apertar o banho, não deu tempo. Coloca os comandos para segurar e não aperta. Como assim? Economiza controle. Colocar cefala bomba, tipo, para jogar na direita? O que é isso? Tipo, o Natalio? Sai fora, nojento. Um presente para você. Ah, os comandos que apareciam na tela. Entendi, entendi. Beleza. Beleza. Obrigado pela... Zyka. Zyka, maravilhoso. Zyka. Zyka, maravilhoso. Zyka. Zyka, maravilhoso. 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 Porque ficar saindo correndo né, é perigoso às vezes errar né Cadê? Vou fazer pra meio trâmica um pouquinho Agora dá pra fazer mais depois Podemos ir? Mas ficou coisa lá embaixo, ó Aqui não vou buscar Nossa, oito e o Spinelli eu vou ter que ir lá buscar né, eu não consigo Ficar sem buscar Tô precisando agora no começo Foi incrível mesmo, moço Falta pouco, falta pouco, mano Foi no zero hoje, eu zero na... Nessa semana ainda né E aí, oi? E aí, oi? Obrigado pela aqui Boa noite Tchau, lá Passei. Pra cá. Eu achei que não. Isso aí, gente. Deixa o like de vocês. Ficou lá a página dele dando. Olha o que ficou faltando aqui pegar, ó. Ó, tem um ouro aqui. Tem uma coisa aqui. Uma coisa, um tesouro. Não tem? Ah, não. Não tem, não. Tô doido, tô doido. Agora eu vou até o final do corredor, né? Isso. Agora eu vou subir. Ah, será que tem que ser? Não tem lugar pra subir aqui. Não é até o final, não. É até aqui, ó. Ok, doido. Gabriel, beleza. Obrigado por ele aqui, Gabriel. Eu vou matar um intruso agora. Oi, é aquele final lá que vocês me marcaram. Foi o Anderson lindo, né? Aqui o Linho vai embora com... Com ele. Oh, bicho, é rapidão, mano. Sai que eu tô estourando. Sai, que eu tô estourando. Sai, socorro, safado. Deixa eu ver o negócio aqui. Deixa eu ver o que acontece. Se estoura algum dele. Estourando nenhum, mano. Vai ter que ser de meio tranca, né? Vai ter que ser de meio tranca, né? Você tá nascente? Morra, safada. Morra, safada. Peraí, gente. Deixa eu ver o negócio aqui no meu celular. Ai, meu Deus. Eu botei um treco. Eu não posso ficar mexendo no celular. O surto vem, galera. Oxe, peraí. Ah, não é que não. Tô doido, tô doido. Tô doido, equipe. Tá da hora, né, mano? Tá da hora. Pó piseira. Você tá bem, maninho. Ah, eu 10, precisa. Então, por enquanto, eu vou ficar sem. Não tem mais peixe pra comer? Eu quero ovo de codona pra comer. Minha faca tá quebrada. Eu tenho que arrumar a faca, né? Tá daorinha, né, mano? Tá gostoso de jogar, viu? Tá gostoso. Tô bem também, mano. Tô bem. Tô felizão. Tô felizão. Tô felizão. Não pagou, seu safado. Boa. Comprei. Vamos mexer hoje? Quando precisar de um ajuste no arsenal, só chamar. Comprei quase tudo já, ó. Volte sempre. Volte. Ai, tem que arrumar minha faca, né? Antes de arrumar, vamos combinar as pérolas. As picaras sonhadoras. São quatro. Então vou colocar duas de cada, né? Então, uma dessa. Uma dessa. Não. Uma. Uma dessa. E uma dessa. Ó, 46 mil só. Ih, que piroca. Ih, que piroca, hein? Pago um bom preço, nisso é. Não vá acabar morrendo, hein? Vocês têm uma imaginação muito fértil. Vocês são foda. Vocês são foda mesmo. Cadê? Não tinha alguma coisa por aqui? Aqui, ó. Você vai ficar assim embaixo? Será que vai cair na minha cabeça? Acho que não, né? Demorou pra cair, né? O negócio caiu em câmera lenta. Equipe. Equipe Rocket. Bora, galera. Ó, que nós daqui a pouco nós vamos enfrentar o Kral Kral. O Krael. O Krael. Não apaga. Tem que testar, né? Beleza. Pra ter uma sacra, eu tenho que ter disposição. Vou botar uma menina. Sabe, eu... Sério, mano? É muito comum de tudo, bro. Como que é o nome? Acho que sim. Como é o nome da rapariga? Da Kenga que tá te chançar? O que você acha? Podemos proteger os Estados Unidos de armazenados. Ah, é? De qualquer forma, temos que sair daqui primeiro. Não conheço essa aí, não? Muito obrigado. Essa aí eu desconheço. Essa aí é... Kinga. Isso aqui é um avião, não presto. Não é nada. Bate uma. Que delícia. Deve ser disso que o Luiz tava falando. Deu o pau reto. É bem torto. Bem torto. Ah, o Sadler pegou ela. Eu pulei a cena. Agora já foi. Dá pra vocês verem o Sadler, né? Se for já era... Se for já era... Reto ou torto? Retinho. Viu o reto? O Anish. O Anish. A gente tinha que tirar o seu ar. Tera, peraí. Pronto. Até agora o Corofone. Aqui era o KCU-3, ó. Os teóricos que jogam. Os teóricos que jogam. Ah, tem bala. Deixa eu tirar a mira biossensora. Pronto. Tchau, ui. Tchau, ui. Tchau, ui. Tchau, ui. Tchau, ui. Bí, pai, ret. Se queima Eles estão correndo, estão se escondendo? Que cacete, que cacete Eles estão brigando escondendo, acho que eles foram fazer droga droga Se for já é... Peguei, já tem Giuseppe Giuseppe Cadora Sabe o nome da rua que eu trabalho é Giuseppe? Giuseppe, sei lá como que fala Heitora, na noite, que delícia Quem é esse? Ixi, agora nós vamos enfrentar o Kraw-Kraw, hein Krawzinhozinho Parabéns por chegar até aqui, recruita Preparei um campo de... Vou fazer bala pra escopeta Escopeta não Vou fazer o rifle, né? Batalha de arte só para nós, sofrer Quinta série não sai de nós Nós saí da quinta série, mas da quinta série não sai de nós Olha o que o Kraw-Kraw fez, gente Rastro de sangue Então vamos enfrentar ele Espingarda Vamos pegar... Vamos pegar, ó Vamos pegar o Kraw Look alive E aí Milton? Boa noite Milton Sorriso! Você tá bem Milton? Obrigado! Bem-vindo aí cara! Volte sempre! É sobre isso! 1117 dias! Eita! Ó a escura! É sobre ser streamer! Equipe! Melhor discutir essa escuta! Como se eu tivesse escudo! Vem! Sai safado do caralho! Qual o problema? Não tenha piedade! Se você quiser ir de riqueiro! Não vem não! Sai pra lá! Não te manca rapá! Ué! Cadê a mensagem? Sumiu? Do Milton? Vamos no celular que bugou! S.T.A.R.S. Ah dai voltou apareceu! Olha a Claudia! Obrigado por ir lá aqui! Joia raiá! S.T.A.R.S.. Cral, Cral! Tô com medo de tu! Um forastero! Certei bastante dinheiro aqui gente! Fala ser! Tatiane! Bem-vinda à família Redfield! Sei lá! Bem-vindo, cara Bem-vindo, mano Mano, brau Opa, barulho de estrela Obrigado por compartilhar, Cláudia Boa noite, dia querido, joia-raia Boa noite, dia querido, joia-raia Boa noite, dia, Cláudia Obrigado pelas estrelas Como é que você tá, joia-raia? Se lembra da luta na selva? Muito obrigado pelas estrelas Olha o diálogo deles Meu dia, eu criei Vem, vem enfiar a faca no meu bucho Topzera essa parte, topzera Essa parte não tá tão igual Tá mais diferentinho, mas... Tá legal também Filha da manha Ah, tentei desviar, não deu Tentei ir pra trás Assustou Assustou, querido Vagaram, safado Ui, 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 ui Corre Tome Tome que toma que toma Tome nas alturas Destraia da mardilha Que justo Ah, mano, ferrou Filha da mãe Pesta, bosta Bunda Vamos usar um pouquinho de vida, né? Porque... Acho que o vagarim vai vir aqui de novo, né? Eu conheço bem essas táticas sorrateiras Lembra? Como eu esqueceria? Merda Peraí, gente Deixa eu mexer aqui Eu vi ali com o chip Eu vi Eu falei Nossa, aí Ainda vou meter o chip nele Meteu a gaia Eu assisti lá A live do seu querido Deitada com dor na coluna Mais cheiro nisso Tô bem Obrigado por perguntar E você começar Tô bem também, querida Tô com um pouquinho de dor Nas costas também Mas Nada Muito grave Melhoras, viu? Linho Alce Oi, Prilança Boa noite Obrigado pelo follow, Angie Eu ia te mandar mensagem hoje, sabia? Só que foi muito corrido 872 dias Que suí, que moça Ui Eu tô com o joguinho lá novo Eu ia perguntar pra vocês Se eu ia poder assistir a live hoje Só que eu me atrasei muito Aí nem deu tempo de perguntar Aí nem deu tempo pra jogar Você teve sorte Vem jogando a raba Pra fazer Primeir nas pernas Chucu-chucu nela Vamos Colocar aqui, ó Pra gente ficar com uma Com bastante bala, né? Devia ter mandado o mensagem, uai Na sofoca Né? Foi corrida Olha a Claudia com o chocolate Nossa lombriga tá vendo Vamos ver o face Corno Raparigo Tá de visto Tá de parabéns por ter sobrevivido Por tanto tempo Eu estaria morto Se desse ouvidos A gente como você Deixa eu colocar a mira, né? Você vai poder assistir a live amanhã, amiga? Você tá de boa amanhã? Agora chega para o Kovac E para os Infrodex E qual é você? Sei lá Eu pergunto quando ela aparecer Olha que safado Nossa Fez de tudo pra mim Não precisava Todo pro bonitinho Se sentir especial Cadê ele? Vou ter que andar, né? Filho da fruta Destruiu a pedra Nossa, errei Corre, Dan Hoje eu tô ruim de mim Lembro sim Vou lembrar Pode deixar Amanhã à noite Amanhã à noite Aí eu te mando uma mensagem Fala Amiga Uhul Tá igual a velha É o cansaço, né, amiga? É o cansaço É o cansaço O cansaço faz isso com a gente Aquele joguinho lá Daquela menininha lá Menininho, sei lá É um novo jogo lá É o brambo Acho que é isso O nome do jogo The Mountain King O povo tá elogiando muito Aquele jogo Nossa, mano Podia ter voltado Cai, socorro Você atirou um monte em mim Não, aqui não Pô, tava apertando Obrigado, Cícero Oi, Cícero Boa noite, mano Tô jogando agora também Tô indo pro... Aí sim Tá perto de onde eu tô Acho que eu tô no 14 também Bem-vindo, cara Tchau, Fraser Eu vou pular sempre E eu desconheço essa informação Obrigado pelos bits Bits, bits Nego tudo Nego tudo Eu nego Profissional só na faca Deus é mais Isso não me pertence Isso pertence ao seu querido É só jogar no easy Só na faca Pô, eu apertei O bem malado Malacabado Ah, tem um spray Ali no baú Minha maleta Na verdade Vou jogar no very easy E olha lá E eu nego essa informação aí Fiquei sabendo que é você Que ia dar pra ela Que você pediu segredo Eu acho que é o contrário Porque a aniversário dela Tá chegando Você falou Que ia comprar Pra mandar pra ela Via correio Eu nego tudo Desconheço essa informação Isso é fake news Isso é fake news Isso, 14 É que 14 é um pouquinho longo Caraca, quase morri Não, aqui não Isso, na prisão Exatamente Aqui pertinho Aqui pertinho Entre aspas É que esse capítulo É bem grandão Eu tô no final do capítulo Já Por quanto tempo Você tem que estudar Nesse seu corpo Relitivo Eu fiz a missão Em outros tempos Você divide o que é Você precisa parar Que deveria O passar O bicho está quadrada Você não consegue proteger nada Desse jeito Não vai sobrar nada Pra proteger Eu acho que dava pra esquivar Tomei no No cru No cru No cru No cru No cru Oxe, mano Apertou o botão errado Apertou a arma errada Posta Sai fora, meu jeito Tá absurdo Nem brinca com isso Porque aí Eu vou ficar cobrando nele Igual assim no chocolate Que me deve um ano Ela te deve chocolate E agora o Stitch Que ela vai te dar Ela falou pra mim É isso que ela me disse Vivo no nego Pago quando puder E eu nego essa história Você que disse pra mim Que ia dar pra ela Ela falou Ah, aniversário da Priscila Tá chegando Eu vou dar um Stitch Eu vou dar aqueles Stitch Pra ela Você me disse Você me disse E eu lembro E aê, Ciro Boa noite Ó, Ciro e Cícero Hoje eu não posso confundir Ai, que delícia Fim do capítulo Terminei o capítulo Cícero Falei certo Falei Uma hora e uma demorei E eu tô jogando bem rapidão Rapidão sim Entre aspas, né Sem fazer muitas coisas Que precisa fazer Eu nunca perdi a graça, né mano É incrível Vai ficar pra eternidade isso Eu amo Acho muito engraçado Foi o primeiro que eu coloquei Na live Ai, que delícia Ai Ai Imagina Família ouvindo isso Vamos ver se o menino tá doido Lá dentro do quarto Só porque você fica com fake news Agora eu Isso, isso é minha lobrinha Meu Puxa minha Oi Que pião Rito da pantera Vai achar que eu tô possuído, né Vai achar que eu tô de Fazendo Safadeza Sneaker Eu quero Eu quero Vou aí buscar Ai Que delícia Ai Mas só que Entrompo um Espírito possessor Dentro de mim É Esqueci de reparar a faca Aquela hora Colocando os bingos Nos is É assim que tem que ser Tô fazendo que eu tô fazendo Zeng 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 Boa live, mano Vendo aqui Obrigado, maninho Vai lá, meu querido Obrigado pela presença Volte sempre Traga mais gente Essa parte aqui é do Mike Agora Mike Myers Vai aqui, cretino Badio Toma Reforços chegaram Ou reforços Chegou, né Na verdade Enquanto ele tá ali Deixa eu salvar o bagulho Manda Matem-lhe Vai, matei-lhes aí Aqui Aqui A área aberta O cara não morreu? Jamanta não morreu Jamanta não morreu Quem lembra? Sai fora cara Olha que cretino, vagarinho, safado, cachorro, sem unha Dá uma liota depois Beleza, vou ver, vou ver Espera aí A gente banca esse cretino, Mike Olha, ele tá com dois molotov na mão, motolove Obrigado amigo, abriu pra mim, pra nós O forasteiro, Jonathan Ribeiro Bem-vindo à família Redfield Cafá Quero café Não, então tem que pôr o café, quero café pra você ir lá na roxinha Pra tocar o áudio Café, quero café Me mandaram o áudio Já já vou ver o atos, que eu quero ver a surpresa, né Deve ser o sneaker, né Pra ter essa minha lombriga, né Tô só observando Vou fazer complô aí na live do seu querido Só ver escadinha Tem ninguém aqui, mas já marquei todo mundo Dá zero pra mim Que burro, dá zero pra mim Oxe, o mercador tá ali em cima É ele, né Ah, eu voltei por isso Doido Deixa a área adiante comigo Descansa um pouquinho Antes que desse divertido Então vai, mata eles aí Vou deixar com você Boa, amigo Nada mal mesmo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Café, quero café Que mentira do céu Aqui tem um cois anel Vou pegar Eu vou ver o what Que a Claudia mandou Matar minha lombriguinha Nossa, a sneaker é da barra grande ainda Olha Eu quero Quero Tu pare, inualdade Tu para Vocês parem Pera ai Deixa eu só arrumar aqui o negócio Pronto Eu preciso ver ainda isso que eu não vi Nem Como que é o nome do 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 desenho lá Aqui tem uns As irmãs trovão As irmãs trovão Ai gente, agora meu celular vai ficar tocando toda hora Vai ficar tocando, sinto muito Deixa eu colocar no silencioso Pronto Os irmãos trovão É Netão, vamo passear na casa da pirança Olha eu já me convidando pra ir na casa dela E te convidando junto ainda E bote da maravilha é a nova sensação Aí está Olha o bichano Olha o outro aqui, me deu uma tacada na cara Ah, é a peça do leite, né, amiga? É verdade Será que esse ano eu vou? Tira no rabo Bora para a peça do leite Ai, aqui não, tem que vir Vamos para cá mais um pouquinho Ih, quase acertou a marcha ali É sério? Tomara que eu consiga ir Será que você vai ser a segunda seguidora que eu vou conhecer pessoalmente? A terceira na verdade, né, que você aprigiou para a primeira, a marca foi a segunda E você fez a terceira Quem é que está tirando flecha? Lá para cima Atua aí, seu danado Nós são dois Acertou Corro, não estava com a mira na cara do outro Olha que cretino Não bisgoio Tá com o colete na cara Tá com o colete na cara Tomando o peito Mas eu estou parado, nem andando, não estou Aliás, estou deitado, não estou parado Vou ter que trocar a palavra Tu deixa, já que sai minha lombriga Os lombres, lombres Destranca Boa Meu Deus, que isso moço Viu na velocidade 5 do doce do creão Oh, meu Deus Pode não Já que você confessou que fica de compro E eu confessei isso Não, eu nego Nego tudo Agora eu vou ficar de compro Agora eu vou Aí eu nego depois amanhã De novo Olha que povo Filho da mãe Matar logo tudo Até você ficar livre Dessas carniças E eu nego Essa informação aí Desconheço Olha que mentira, mano Ah, jogo Tu para, hein, jogo O cara vai me matar, mano Ficou pendurado Correguinho pendurado Você nega Mas acaba de confessar Que eu vou ficar de compro E eu nego E eu nego, vou ficar não É mentira Vai fake news Eu soltei uma fake news agora Só amanhã a gente vai saber se é verdade ou é fake news Ah, tem 700 balas Me ajuda Mata Mata também, moço Que susto Eu acho que tinha jogado uma bomba aqui Mas não Eu nego essa informação aí Eu nego Oh, amigo Atira nele Atira nele Vai deixar sair primeiro Atira Bum Abre a porteira Dan Então pode esquecer que o querido nem jogar em off-smurf Ah, ele não quer Que pena Vai dan Bora Camisinha Que delícia Arranca os membros deles Camisinha Tô nem entornado O cara é uma comédia Lasanha Camisinha Olha a gente Que mentira Tá dando tiro lá Seria errada errar Aqui não Olha Que mentira Do Mausoléu Ô, louco O cara tá Com um desse E mais um Mais um bicho desse Pô, dá um tempo Pô, dá um tempo Que horas são, hein, gente Rapidinho Ah, tá Pode ir Nossa, que pôr fecheio de Cada um Tome Ele gosta Ele gosta Tá rolando fake news Tá mesmo Vocês tão aí Nas fake news Vocês são tudo fake news Entos Toma na canela Acabou a bala Morre Morre Mugimento Agora Ia nega Já tá negando Já tá negando Não vale sair Não vale sair Sair complô Vocês tão de complô Ah, asqueira O cara tá atirando do outro lado Cadê ele? Ah, é lá, mano Filho da fruta Aqui não Minha vontade Ela é ter arrancado Seu braço Venha Ah, minha ideia Socorro Ah, eu caí Sem querer Não tem problema Vamos sair por aqui Então Eu não disse nada De fake news Vocês dois De fake news Do meu lado E ainda de complô Seus fake news entros Não adianta negar Isso é verídico O golpe tá aí O outro com a cabeça Olha, já tá aqui já Nem deu tempo Meu Deus Ai, moço Que gritinho é esse? Calma aí De pirono De pirono Que gritinho Dei Isso é um Rony É o grito da pantera Uau Olha, o estante complô Contra mim A pessoa Estou de olho nisso Meu grito foi quase esse Meu grito foi quase esse Foi pior O meu ainda Foi grito de menina Meu Deus Me destruíram Já era, morri Merda Não acredito Que eu morri Vocês parem de inventar história Vocês parem Entra aí Desconheço essa história Desconheço Olha, que chatice Hoje não Poxa, ele acertou o último E eu morri Ah, jogou Não, eu não morri não Eu ia dar um tiro no Bilal dele Jogou Olha que jogo bitiroso, mano O cara me cercou Olha Ensinando ele a sair a minha lobriga, Claudio Depois fala que não ensina ele, né Só tô vendo isso aí Depois nega, né E aí, Pedro E aí, Pedro Nossa, um de um lado E aí, Pedro Nossa, um de um lado, outro do outro, ó Tô furo Olha, me acertou Ele roubando Corre ganho O jogo é mentiroso? Sim É mentiroso Tá de fake news Igual a Cláudia Olha lá Já tá negando, ó Isso, nega Eu vou printar tudo É tudo mentiroso o jogo É tudo mentiroso, né É tudo mentira Não caia nessa, não Não caia nessa não Mentira, eu não podia passar por aqui, ó E acertar um infeliz na cabeça Se passou Toma, caia no meio do alto Do ar Do ar Do ar Do ar Minha língua Rolou Aí vai isso Aqui tem um barrilzinho pra nós Barrio 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 Eita quanta gente ali Pelo amor do Cristo Sobe Ixi, tá vindo aquele doidão que atira muito, né Ah, não acredito que eu morri de novo Tá morrendo nessa Nossa Olha, mandando no zap também Tá fazendo igualzinho a ela já Vocês estão de ponto Lô Um pinto acertando a mão dele, mano Aí, acertei Se queima aí, otário Isso, borródea Como é inteligente, né Já vou ter que abrir meu zap pra ver, né Qual foi a dessa vez, a umbriga Moço, achei que você tava viva Deu até uma tiro a mais Eu vou desse lado Dessa vez Deixa eu ver Ah, pegadinha Depois eu vou ver A pegadinha Nossa Que delícia Cachorro quente Eu amo cachorro quente Não faz isso comigo Não faz isso comigo Tá igualzinho a Claudia Adiçando minhas lombrigas mesmo Deixando sedento Tô vendo isso, hein Cês parem Nossa, queijo derretido também é outra coisa Que isso é meio lombriga, hein Eu amo queijo derretido Cês já tão pegando no ponto fraco, hein Isso aí já é copo e baixo Seus danado Já disse que não estou andando não Tu deixa, tu deixa Cadê o reforço? Cadê reforço? Meu Deus de cara que inimigo Nossa, me deu uma machadada no meu medo Gente, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu já tô quase sem vida, mano Ferrou Ah, é tu, Brutus Sai daqui, nojento Sai Estão tacando fogo Ah, vai se lascar, mano Não tô acreditando que eu vou morrer aqui de novo, não Pega ela ali, pega Tô apelando hoje, hein Ih, eu não tô de complão não, nega isso aí Ah, morri já Já era Não tô acreditando que eu tô morrendo nessa parte, mano Várias vezes ainda Nunca vi isso Na minha vida Tá igual no clássico Eu morri aqui Corre, 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 corre Eu devia ter feito isso, né? Queima aí Queima aí Isso sim é fake news Isso é uma verdadeira fake news Nunca, né? Agora é nunca, né? Tô de olho nessas fake aí, viu? Vocês deixam disso, hein? Vocês pode... Parar de ser sonhados É só vocês E eu... Vocês tem que assinar o B.O. de vocês Por que fica fazendo minhas lombriguinhas saltar aqui na minha barriga? Minhas lombriguinhas pular na minha barriga Bicho, olha o porquinho que tá vindo lá, ó Ah, meu Deus Tá lá em cima ainda? Puta merda, desci sem querer Cadê ele? Tá lá Mal, morreu, né? Morreu Não, meu Deus Socorro Daqui a pouco tá virando moda Vocês me... Sem as minhas lombriguinhas, né? Aí vai todo mundo da live Olha, a Claudia tá levando todo mundo pro meu caminho, ó Tá vendo, ó Faz o querido dela falar palavrão Faz o povo atassar minhas lombriguinhas Não adianta negar não Isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade, esse bilhete Não adianta nega não Sem querer. E assim embaixo que tá tudo. É tudo verdade. Não existe fake news. É tudo real news. Trabalhamos com a verdade. Eu não consegui pegar tudo. Espera. Pronto. Agora sim. Vou usar um pouco pra me tranca, né? Até que enfim. Passa essa parte. Entra. Valeu. Quando a gente vazar, repaga a brecha. Conheço um bar legal. Coitado, Mike. Tão boazinho, né? Vou garantir que você seja o próximo inseto. Lá vem esses insetos vagaranhos. Olha. Quase morri. Jesus. Explode. Esparem. Fiquem quietinhos. Deixa eu matar vocês. Ai, ai. Saúde. O que interessa? O restante não tem preço. O que interessa? 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 A tela da TV no meio desse povo. A gente vai se ver na Globo. Tem um que dá pra ver por aqui, né? Eu acho. Não lembro. Ó, tem um aqui, ó. Meu zói. Ele confessou que assina embaixo que fica o de complô ensinando que ele fala... E eu? Eu disse que assina embaixo que você faz isso. Isso é verdade. Não adianta negar. Não adianta. O que eu ouvi naquele dia na live? Olha lá, gente, eu ouvi. Eu ouvi tudo. E ele falou, olha Dan, você tá ouvindo? Eu falei, tô ouvindo. Não adianta negar. Ele está de prova. Que ele agora é meu parceiro do complô. Deixa eu lá pegar o negócio pra gente ver onde tá o seu. Isso é fake news nada. Isso é verdade news. Essa história é verídica. Ela existe. Ela é real, essa história. Ela é muito real. Complô. Nego tudo. Não existe complô. Tô negando. Nego até a morte. Ai, deixa essa parte é treta, hein. Olha lá. Tá sem mira. Vou tomar ali um golpe. Tô. Eu nego isso aqui. Eu não tenho que ter que ter complô ainda não. Ah, ainda não. Fake news isso. Caramba, como eu sou ruim de mira, né? Explodiu. Eu nego isso aí. Eu nego essa história. Hehe. É, não tem jeito. É sair o bicho daqui de dentro de qualquer jeito, né? Isso aqui é pequenininho. Eles não vão estar aqui dentro. Só de olho, né? O que você e a Cláudia tá aprontando pra mim? Seus danado. Só plantando fake news. Os dois. Só no complô. Mano, essa parte é muito tenso. Então, eu não vi essa pergunta. Eu não... Não consegui assistir. Apareceu que não tava disponível. Você acredita? Eu esqueci de tirar um print pra te mandar. Aí eu acabei assistindo outro filme. Que eu também não lembro o nome mais. Aí eu não queria, não. Não quis rodar, não. Ficou presente. Eu não tava disponível. Na coisa na... Na Amazon. Prime. Prime Video que fala, né? Beleza. Beleza. E aí Prime vídeo mesmo Depois eu vou tentar entrar de novo Aí eu te mostro Eu tentei assistir dois filmes Eu tentei assistir o filme do Chuck lá Não, não mexe com ele não Ele vai sair daí Será que é possível Passar sem mexer com eles aqui, gente? Olha, eu dou uma cotovelada na mesa Ixi, uma cobra Filha da mãe, safada Bugada ainda na parede, ó Cretina Faz isso no almoço Baixa Queria tentar passar sem relar nas coisas Eu não vou nem pegar as caixas Pra ver se é possível isso Vai ratinho Não, nem pega, nem pega, nem pega Nem pega, vem embora O ruim é pra passar aqui correndo, né? Pra poder ir lá Agora eu tô na coxa Sem chance A não ser que eu corra nos lugares que der pra correr, né? Vamos ver De novo Passar bem pelo cantinho Deu, ó Passar bem pelo cantinho Vai, 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 vai Boa Eu nem sabia do que é esse pedido Uma trabalheira O que é esse pedido? Ouvi que você deu conta de um pedido Muito bom, estranho Muito bom, estranho O que vai comprar? O que vai comprar? Agora eu vou jantar dinheirinho, né? Ai, as costas estão me matando O tempo não pegou leve com a gente, né? Eu vou pegar a pau Ah, e aumenta o preço depois Que merda Muito bem Volte sempre Volte sempre Eu vou deixar um save aqui Porque quando eu quiser treinar o tiro Eu venho nessa parte Treinar não, né? Ganhar as medalhinhas De tiro Nossa, essa parte é bem Filha, mãe Nossa, eu não vi Quando eu vi Já tava em cima Vai ter mais, Dan Olha bem Pra você não cair num golpe Um golpe do baú Um golpe da barriga Aí, tá rodando normal? Não sei, mano Então foi só o final de semana Que ficou ruim Deixa eu colocar aqui pra ver Acho que nesse celular tem Vamos Ah, nesse não tem Eu coloquei Ainda ia tirar o print Pra te mandar Eu assisto Nesse final de semana Então Se tiver funcionando Pareceu que não tava disponível Pra mim Olha Acabou a sensora Dá pra ver Dá pra ver ele também Oh, que mentira do caramba, mano Não Não paro de vir Se não tá Latimanca, rapaz Olha Deixa eu tirar A sensora Se não Não vai me atrapalhar É, o dois não tava Isso Nenhum pra mim Acredita? Mas eu vou mexer de novo Pra ver E eu assisti com o pessoal aqui de casa ainda Cheguei atrasado Meu chefe Chegou Quase no final da live E aí, Valdo Salve, Valdo Boa noite Nossa, tem mais uma Em cima Seja bem-vindo Aí, mano Quase morreu Morreu Ótimo Você, Matheus Como é que tá? Ai, tá mandando um tiro de bazuca aqui dentro, hein Boa noite, Matheus Obrigado por compartilhar, hein Caraca, minha vida, mano Tá só Bagaceira Tomei, graças a Deus Graças a Deus Mas gosta sim Gosta sim Gosta sim Sai Pioi, hein Sai Pioi Pioi gigante Me deixe Me deixe Me deixe, nego A jogatina está ótima Muito boa Cheio de desafios Pra superar A liberdade Vai alcançar E vencer a guerra contra o mal E vencer a guerra contra o mal Que vai nos definir Até o final Vamos lá buscar as esferas do dragão Correr e pegar Correr e pegar Aventura vai começar Nossa, cheio de armadilha Vamos procurar Com força e energia Realizar Corrido de ladrões Esse eu não assisti ainda, não É Esse filme é de terror Esse não é bom pra assistir, não? Ele tá pego Ele tá lascado, então Então pode deixar que eu vou Vou me borrar sozinho Aê, vai, so Não deu tempo de defender Essa bosta Descei na Amazon Também é de ação É isso Dá pra assistir, então Mas eu vou primeiro no outro No terror A gente gosta, assim De filme de terror Cambada Gênerguminos Deixa eu pôr uma cobrinha Quanto bicho, mano Me deixem Seus cambada Devagarinho Tretas atrás de tretas Tretas atrás de tretas Oita Deu de cara Com o bichão Esqueci Morre Quero nem brincadeira Com tu, mano Tô nem de graça Morra Morra Morre Cheio Pega Pega Pobre Ai, não tira Só pode matar Que dó Castar meu Meu barril Opa Tem outro Opa, tem outro Ah, é você Eu achei que tinha outro Toma, tiro no Reguinho Tá bom Zanão O final está próximo Nathan O final está próximo Não é bom Não é bom assistir Tem terror Pesado O nome do filme Terrifier É um terror clássico Mas é pesado Adoro E você fica com medo Seu telefone vai tocando Anderson No meio da madrugada Anderson Eu tô com medo Help me Bora zerar Bora que não é zera Vamos ver se a gente já zera hoje, né Eu tenho meia hora pra zerar isso No máximo Porque eu preciso dormir Que eu vou acordar cedo amanhã Vamos subir logo, vai Acelera Jesus Acelera Jesus Ixi, não vai lhe ter Acelera hoje não, gente Agora é que horas Nossa, já é 10h15 Você tá doido Comprar roupa desse palhaço aí Aí que eu vou me borrar todo Você veio, minha criança É o quê? Ashley Vamos pro laboratório do Louise Agora Droga Esse é pesado Você viu, Matheus Esse é muito pesado Agora Baralho Tô perdendo a cabeça Baralho Coitadulinho Você continua Resistindo Porra Espera, gente Ele tem mais medo Do que o Anderson De filme de terror 10h13 Na verdade Vai, Leôncio Chega lá, Leôncio Eu confio Nossa 12h de jogo Baixou mais 3 Força, Leôncio Que isso Ou som Eu adoro também, mano Eu adoro Eu me amarro Eu me amarro Matheus Ficou com o credo PPP Sou Sou leigo Dessas coisas Mais um capítulo Encerrado Vamos ver Vamos ver se a gente zera Fugir da ilha Vamos fugir da ilha Teve coragem De ver as fotos Horríveis do filme Ai, pelo amor Não sabia Essa é nova Pra mim Essa é nova Essa é nova Vai Então sobe Vai Vamos aí pra nós Enquanto eu pego as coisas Aqui embaixo Tá ficando boa Tá ficando boa Nisso, hein Acho Sobe Sobe Desce Empina e rebola Ó Eu sento assim Na cadeira Mas minha coluna Dói do mesmo jeito Gente Não estou entendendo O que É o que Que está acontecendo Nunca estive melhor Ó Aquela mulher é a ida Não é do tipo Que se entrega Fácil Assim Não fale dela Perto de mim Bora Vamos embora Direto Vem Que droga Vamos embora Nossa, achei que era um bicho Nada a ver Também não é É que eu não estou enxergando bem Não Estou precisando de dois Três óculos Eu? Como que eu vou ver a foto Que eu junto com você? Dá um Google aí Isso, a Netacha Cadeirão Já assistiu o vídeo Do Do Ai, como que é o nome dele? É o Mix Rinaldi, né? Fugiu o nome dele agora É o que que está acontecendo Então, como que eu vou ver a foto com você Se eu estou aqui E você está aí Se eu estou em live E você está disponível Eu já vi as fotos do filme Já Ele me falou semana passada Ele é muito engraçado, né? É a Jéssica Que ele faz o papel da Jéssica, né? Nossa, eu me diverti com os vídeos dele Com aquela Jéssica dele lá Humor bom Obrigado É melhor dar um jeito Nas suas boas-vindas Estocando enquanto pode Estocando enquanto pode Vou morrer não Não, para de migorar, moço Ele migorando, gente Ele migora Policial Desfarçado Encosta Abre bem esse Abre bem esse Bem isso que ele fala mesmo Eita, sabei o jogo aqui sem querer Sem problema Já foi Abre bem esse Eu sou obrigado a ver isso, gente Policial O que é que está acontecendo? Ei, quem é você? Nem é você, é uma bicha profunda Policial Disfarçado Fica aqui Eu não vou demorar Tá bom É o que é que está acontecendo? Abre bem esse É muito bom, mano Dão cadeirão Mita igual Ficou boa Mimita-se Abre bem esse Essa boca Vai, moço Me pegou Coitado de mim Ai, caramba Tá apertado Tá errado Quem é você? Eu falei isso pra mim Pra me chamar assim Nas taxa Caldeirão E você, quem é? Uma bicha com ovo? Sossega, moço Pô, gato Olha o like aí Ivaldo, Marques Obrigado pelo like Dão caldeirão É o que é que está acontecendo? Quase morri Quase morri Coitada Olha, devagarinho Tomando sua cara Vamos, zoe Zoide Zoide pedido Mateus Mateus, obrigado pelo like Mateus, cadeirão O que é que está acontecendo, Mateus? Dito quanto bicho Meu Deus Porra, eles não dão dano Não estão dano em nada Caraca, minha vida Mano, de novo Já vai, Mateus Vai com Deus, meu querido Um bom descanso, viu? Bota sempre Praga mais gente Me pegou Se cuida Começa a medida de acordar Sei dar Então tá aqui dormindo Então tá na hora mesmo Tá na hora Tá na hora De mim Abraço, meu querido Beijo Um beijo Um beijo Um queijo Cai a Saramandae Abre bem si Pera Vou ter que usar a vida Minha vida Tá indo Bele Nelson Deixa eu passar Fica virus Ixi Eu vou morrer Já era Tô acreditando nisso Não, velho Será que isso presta pra ele? Acho que nem presta, né? Ah, tem que dar um Tereque Tereque Vou morrer Já era Essa jogatina Dessa vez Eu tô No mal demais Acho que é porque Eu tô com pressa Beleza A Record tem que pegar, né? Senão eu vou ter um treco Eu vou ter que subir lá Onde é não Tô falando que a Record tem que pegar Não tem que ficar rindo igual a Globo Hum? Tem que a Record tem que pegar Pra não ficar rindo igual a Globo É Desce, desce Fica Eu não vou ter Agora vai Mas já começou bem Ai, que lugar Mãe Tinha um regra Pula Cuidado Pula Ah, tem que desviar Essa parte Não dá pra Defender a água Água, sei lá Que benga É isso Coisa líquida Com faca Ai, gente Viu Ah, mano Não vou ter que desviar Essa merda Já era Tô com raiva Tô com raiva Tô com fresco Vai Vai Ah Tô com raiva Deixa eu já combinar as ervas, porque eu vou precisar, né? Vamos correr atrás das coisas que eu preciso também. Ah, seu filho da trufa! Quebra tudo mesmo, vai! Caramba, que mentira foi essa? Ai, que raiva, mano! Mano, falta 10 minutos, preciso terminar logo! Vai, Ju! Deixa eu arrumar minha faca, porque eu acho que eu não arrumei. No colete, tava sem colete também. Bora, 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 bora. O que é que tá acontecendo? E aí E aí E aí E aí Abre bem esse zóio Caraca! Sossega! Abre um pouco de um pouco mais... Abre um pouco de um pouco mais... Caraca! O que é que está? Nossa, quanto bicho! Olha ele! Ah, voltou! O que é que está? O gato! É muito vento! Eu estava lançando muito! Agora eu mato! Agora eu vai! Caiu, bora! Corre ganho! É muito vento! Agora foi mais de boa! Eu estava sem o colete e estava perdendo muita vida! Quando é muito eu sempre quero! É culpa do vento, mano! Sempre! Quando é vento é o controle! A mira estava balançando muito! Finalmente o visual a sua altura, Seth! Um ponto e um ponto neto! Mas, vou ter que terminar o nosso! O problema não sou eu! É você! Não tem! Tudo que está fazendo! Não tem! Não tem! É você! Não tem! Do contra, ele não dá mais, né? Não cola mais, né? Mas, tá esse vagarão, safado. Lá no foro dele. Vamos fugir da ilha, bora. Não nem deu pra ver o final direito, mano. Olha a peida. Peida, peida. Ele é pedo-reira. Ele é pedo-reira. Agora podemos ir pra casa. Então corre, minha filha. A gente não sai daqui, não. Pula. Vem você junto também. Vamos, vamos, vamos. Vamos, mana. Mana, amor. Ah, obrigado. Só pra lá. Se mata. Olha os ratos. Indo embora. Até os ratos estão vazando. Então vai amar isso. Corre, menino. Corre, menino. Olha os ratos. Matei o rato. Curte adrenalina? Curte adrenalina? Então vai amar isso. Bora dar um rolê? Quem tem coragem. Dano volante, perigo constante. Nossa, já tomei um dano, mano. Sem perceber. Era pra dar um save lá em cima, né? Pra eu voltar dessa parte. Que aí depois eu fazer aqui sem tomar dano pra conseguir uma conquista. Mas tá bom. Depois eu tento. Outra hora. Eita, lascou. Segura, menina Ashley. O Finn está próximo. Segura, querida. Querida Margarida. Tá pegando o fundo, bicho. Queima, pingaral. Queima, pingaral. Oh, meu Deus. Segura, cretina. Segura. Não. Não. Também recorre. Você tá bem? Sei lá, isso foi insano. E aí, galera. Zeramos, povo. Bom trabalho. Bom trabalho. Vou salvar nesse aqui. Ó, nova jogada padrão. Zeramos, galera. Gente, eu vou finalizar por aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos numa próxima live. Se cuidem. E até amanhã. Tchau. 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 Tchau.